Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão, com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para, em audiência pública, debater o projeto de lei nº 5.405, barra 2018, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2016-2019, para o exercício 2019, no dia 30 do 10 de 2018, às 15 horas, dando início ao processo de discussão participativa do plano nesta Casa. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. E também, requerimento do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta desta comissão, com a Comissão de Participação Popular, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para, em audiência pública, receber os relatórios com as sugestões populares, resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei nº 5.405, barra 2018, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2016-2019, para o exercício 2019, no dia 8 de novembro de 2018, às 17h30, encerrando o processo de discussão participativa do Plano nesta Casa. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprido a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.